Começa agora o programa Renato Câmara Prefeito. Coragem para mudar dourado. Olha Renato, na verdade os dependentes químicos são invisíveis. E nós necessitamos de políticos que cuidem dessas pessoas. Alexandre, eu acredito no poder da transformação e no poder da mudança. E quando eu conheço pessoas como você, eu me convenço que nós não podemos desistir das pessoas. Cuidar para que elas não cheguem até aqui, evitando sofrimento. É verdade Renato, eu trabalho com dependência química, resgatando vidas. E a melhor maneira de mudar essa realidade é trabalhando com a prevenção. Você que lidera essa casa de recuperação, qual que é a parte mais difícil no processo de ressocialização? Olha, o número de dependentes químicos tem aumentado a cada dia. E a nossa maior dificuldade hoje é na área financeira, para mantê-los aqui na casa de apoio. Quando o assunto é drogas, o poder público tem duas frentes fundamentais de trabalho. A primeira, que é a prevenção. E a segunda, que é a recuperação dos dependentes. Como prefeito, vou desenvolver projetos nas escolas e instituições focados na prevenção do uso de drogas. E para cuidar daqueles que estão lutando contra o vício, vamos oferecer apoio às casas de recuperação. Para que elas tenham estrutura capaz de atender as necessidades dos internos. Também é nossa proposta reestruturar os dois CAPs que já existem. E criar um terceiro, que vai funcionar 24 horas. Específico para os pacientes que precisam de internação. Na nossa gestão, vamos ter atendimento integrado. As secretarias de saúde e assistência social, trabalhando juntas e contando com a parceria de ONGs e instituições. Assim, conseguiremos oferecer tratamento completo para aqueles que precisam de ajuda. Que bom que você esteve aqui, conheceu o nosso trabalho, conheceu as nossas dificuldades. E acendeu em nosso coração uma certeza de mudança. Um prefeito que cuida das pessoas, trabalha melhor pela cidade. Vote pela mudança. Vote com coragem. Vote Renato Câmara 15. Agradeço a todos os pacientes que precisam de ajuda. Agradeço a todos os pacientes que precisam de ajuda. Que bom que você esteve aqui. Para que você esteve aqui. E aí, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. O que é isso?